vem comigo reciclar sem frescura tubos de linha de costura e tampinhas de garrafa pet você pode doar ou fazer arte supimpa com a Nadia vem comigo meus estados meus capitais quem tá presente você que é novo aqui seja bem-vindo você que já me segue gratidão deixa seu comentário seu like vamos que vamos no trem todo olha só você vai pegar retalhos que você tiver aí tá é corte ali na no comprimento ali da volta da rodelinha do tubo e depois você passa cola de silicone envolva tá bom e cole ali o trem todo e aí e aí e aí e aí e não cochile senão cachimbo cai meninas e meninos passe cola de silicone numa tampa eu vou usar essa daqui a tampa de embalagem de leite tá pode ser de garrafa pet também é o mesmo processo tá e ali você reaproveita sobras de tecido de feltro de algodão tá e vou é recortar o excesso e depois eu colo a tampinha em outro feltro para dar o fundo do trem todo criançada supimpa belezura hoje é dia das crianças feliz dia das crianças todos vocês que são criança tá bom nós também somos criança né a criança da gente não morre jamais e aí Marcos Rafael filho de Valdelice um beijo de supimpa para você Deus abençoe grandemente todas essas crianças então aí para transformar nosso mundo né e aí aqui meninas vou fazer uma rodelinha vou cortar ao meio tá depois você dobre e ali onde tem a meia lua você corta um pouquinho dando esse formato aí de cabelinho tá bom colei ali vocês viram que eu coloquei uma fitinha também da mesma cor em volta da tampinha beleza e aí aqui eu vou colocar pomponzinhos que já vem de pronto esse é muito grande que esse daqui seria um personagem porém eu vou fazer essa daqui do outro personagem que é a quem me diga aí coloquei os pomponzinhos vermelho vou fazer uma pintura aqui com tinta de tecido branco e depois com a tinta preta ali com a caneta permanente eu faço a boca e o narizinho essa caneta permanente vende em casa ou papelarias casa de artesanato tá aí você vai fazer o que meninada supimpa belezura é uma homenagem todas as crianças esse personagem aqui que eu tô fazendo tá eu vou fazer uma rodelinha ali e vou franzir como se fosse o fuxico 2 e grudar um pedacinho do feltro da mesma cor tá para ser o lacinho da cabeça entendida aí meninada espero que tenha entendido coloquei aqui na cabeça tá e depois eu vou pegar cortar um pedacinho de algodão dobrar ali ao meio tá para que fica os bracinhos aí tirei um pedacinho do feltro ou pode ser dva não gosto muito trabalhar com eva porque vai muito poluidor e aí dobrei ali o meio cortei tá para ser a manguinha e coloca ali o cordãozinho e grudo no tubo tá um personagem eu ia fazer da marcha o uso mas eu optei por fazer da mini tá e aí menina só é é colocar uma ponteira de lápis coloca aqui no lápis na caneta não dá certo a rodelinha ali não entra na caneta tem que ser lápis tá olha só pode ser olhos resinado eu usei nessa daqui fica supimpa com a mini ou eu ia fazer a marcha mas aí eu optei por fazer a mini gostou dessa ideia venda por 10 reais a dom das vovó fez com EVA vou deixar o link dela aqui que vocês vejam lá outra opções de fazer essa ponteira fica sempre em paz e não arruma confusão feliz dia das crianças